E aí galera, beleza? Então, vou mostrar aqui pra vocês o que aconteceu um fato aqui com o nosso Coralinha, né? Como eu que faço a manutenção nele sempre, vou mostrar aqui ó, uma bomba d'água que eu coloquei quando fiz o reparo no sistema de arrefecimento. Só pra mostrar pra vocês a qualidade do material. Bomba da Perfect, parece boa assim ao olhar, né? Material de ferro. Mas, veio estourar aqui o rolamento com o tempo. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho aqui ó. Estourou o rolamento causando um barulho aí horrível, parecendo que o motor tava batendo. Olha o de biela batendo. O compressor aqui deu uma ligada, já liguei aqui pra voltar a gravar. E agora ó, vamos colocar uma da Urba. Como eu preciso aqui, urgente, da bomba, da bomba d'água, né? Porque eu não posso ficar com meu carro parado lá. Vou ando nele diariamente. Então, vamos testar essa da Urba. Aqui já notei uma diferencinha ó. Essa da Perfect, bem ou mal, a peça aqui que faz circular a água é de ferro. Essa da Urba aqui, ela é de plástico. Vamos ver se vai ficar boa. Não vai alterar nada na temperatura. Como a gente tem a multimídia que a gente vai acompanhando a temperatura o tempo todo. E eu já fico olhando lá o tempo inteiro mesmo. Vamos fazer o teste aí com essa bomba. Essa aqui ó, com aditivo etileno glicol, tudo certinho. Aditivo long life, né? É, água destilada. Não é água desmineralizada, na verdade, né? Não é água de torneira que a gente colocou no sistema. Essa aqui não durou oito meses, galera. Bomba da Perfect. Deu problema na bomba do teu Corolla aí, ó. Coloca essa marca aqui não, que você vai ter dor de cabeça. Agora vamos colocar essa da Urba. Vamos ver quanto tempo vai durar. A gente não pretende vender esse carro nem tão cedo. Então, vou deixando aqui meu relato pra vocês. Espero que ajude alguém aí no YouTube. Vou mostrar lá o aditivo. Como que tá, ó. A gente levantou o carro. Tiramos aqui o farol também, que a gente tá fazendo o farol também. Aqui o aditivozinho, ó. Etileno glicol, ó. Ó, que purinho. Ó. Etileno glicol. E água desmineralizada. E agora vamos fazer a aplicação da bomba aqui. Beleza, galera? Depois a gente liga o carro aqui e mostra pra vocês. Vou deixar aqui pra mostrar o relato aqui do barulho em outro vídeo. E é isso aí. Se inscreve no nosso canal. Tamo junto. Fiquem na paz. Tchau. Tchau.